Rubinho fez uma confissão surpreendente. Tô vendendo droga. Você não fez isso. Cláudio sofreu um grave acidente. Pode ser que ele fique paraplégico, Simone. Você ouviu o que o médico disse, é bem provável. Não, isso não vai acontecer. E Ritinha anda brincando com fogo. Ai, a gente muito apresentada. Eu não disse pra ficar isso em casa. Eu não disse. Vou deixar de viver minha vida agora por quando quiser. Boa, nada. Hoje, a força do querer.